Um dos trabalhos mais importantes quando o perito assistente técnico vai atuar na defesa do cliente, nos processos criminais, é sem dúvida alguma a análise da cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é o sistema que regula a coleta, o transporte e o armazenamento das evidências encontradas no local do crime. O Código de Processo Penal diz que cabe à autoridade policial efetuar a preservação do local do crime até que os peritos oficiais cheguem para fazer a coleta das evidências. E é isso que a cadeia de custódia regulamenta. A coleta, o transporte até o laboratório onde os peritos vão analisar as evidências e depois também o devido armazenamento desse material que foi custodiado lá na cadeia de custódia. Então, cabe ao perito assistente técnico analisar todas as fases da cadeia de custódia para ver se houve alguma falha ou da autoridade policial que não fez a devida proteção do local do crime ou também dos peritos quando fizeram a coleta, o transporte e o armazenamento dessas evidências. Isso é fundamental para garantir a defesa do cliente no processo. Esse trabalho do perito assistente técnico em analisar minuciosamente a cadeia de custódia pode gerar um diferencial na defesa do cliente. Muitos clientes são inocentados por falsas acusações de praticar crimes devido ao trabalho do perito assistente técnico ao analisar a cadeia de custódia, ao analisar a coleta, o transporte e o armazenamento dessas evidências. E também, logicamente, cabe ao perito assistente técnico acompanhar os exames laboratoriais, acompanhar as perícias oficiais que foram feitas para que ele possa contestar esses laudos periciais oficiais, caso, logicamente, o perito assistente técnico veja que há ali algo razoável a ser contestado, alguma falha dentro do processo, dentro desse mecanismo da cadeia de custódia. E grandes casos já aconteceram de pessoas que foram incriminadas pela polícia e tiveram laudos periciais ou incriminando que foram inocentadas devido às falhas na cadeia de custódia. Um dos casos mais conhecidos do mundo é o daquele jogador de futebol americano, o O.J. Simpson, que foi inocentado em um dos processos devido a falhas na cadeia de custódia. A assistência técnica pericial dele, juntamente com seu corpo de advogados, conseguiu achar divergências no processo de custódia, da cadeia de custódia das evidências coletadas no local do crime, que levou a ele a ser inocentado em algumas das acusações que lhe foram feitas. Então, esse trabalho que o perito assistente técnico faz, que nós fazemos, ele é fundamental para garantir o direito de defesa da pessoa. Milhares e milhares de pessoas são condenadas, infelizmente, devido às falhas no processo e são injustamente condenadas. Pessoas que não cometeram crimes são condenadas devido a falhas exatamente na cadeia de custódia, exatamente na coleta da evidência, no transporte dessa evidência e no armazenamento dessa evidência. Muitas vezes uma evidência é contaminada quando ela está em contato com outras evidências. Então, o perito pode levar uma evidência para o laboratório, por exemplo, chegando ao laboratório, essa evidência, ela entra em contato com uma outra evidência de um outro crime e há a contaminação cruzada das provas periciais, das evidências periciais. Então, tudo isso deve ser observado dentro da análise da cadeia de custódia pelo perito assistente técnico na defesa do cliente. A CIDADE NO BRASIL